Obrigado. 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 sobre os retos e oportunidades para o arbitraje en linea no Ecuador. En muitos aspectos, o arbitraje ha demostrado ser moderno, é a dizer, estar à vanguardia en muitos aspectos procesais, graças à sua estrutura e à sua natureza e aos principios que guíam o arbitraje. Por exemplo, quando nos ponemos a ver o processo arbitral, nos damos conta que desde muito pronto o arbitrage encontrou que os atos de proposição debiam já plantear de entrada as provas, é a dizer, que as provas se chegam com o processo ao início, certo? Ao início do processo entramos já com as provas, o qual não sucedia ainda no processo ordinário, é a dizer, o arbitrage desde muito pronto adopta um mecanismo de processo muito mais agil, muito mais rápido, muito mais de cartas abertas que o processo ordinário. Muitos anos mais tarde, o processo ordinário começou a ter certos elementos que já no processo arbitral no teníamos antecipadamente. O processo arbitral, a declaração de competência, em ese momento muitos árbitros já estabeleciam aqueles elementos que eventualmente podiam levar a ter um laudo que não se pronuncia sobre o fundo, e permitiam que certos aspectos se subsanen antes de que avance o processo ou se não eram subsanables e não chegar ao laudo com um processo que não conta com as estruturas ou que não conta com os elementos processais suficientes para fazer. Reci em ano 2016, com o COGEP, o processo ordinário se adaptou a isso. Isto nos demonstra que o processo arbitral estuvo muito mais à vanguardia de determinados aspectos processais, modernos, adequados para ter um processo útil, célebre e que está em favor das partes. Entre estes aspectos, o uso da tecnologia não é novo para o arbitrage. Em matéria arbitral, o uso de mecanismos de tecnologia para poder realizar, por exemplo, as pruebas para realizar algumas de as etapas do processo já se producido com antecipación. A diferença do processo ordinário, onde eventualmente, recién estes mecanismos tecnológicos ou o uso da tecnologia pudo ser possível a raiz da introdução de normas no Código Orgânico General de Procesos que o permitam. De hecho, o arbitrage, graças à sua natureza, às suas características, a poder incorporar ou incorporar mecanismos tecnológicos de uma maneira muito mais natural que o procedimento ordinário. De hecho, para um processo ordinário, para que o processo ordinário possa incorporar determinados mecanismos tecnológicos, a deveria contar com normas específicas que o faciliten, que o permitam. Mientras que o arbitrage, naturalmente, em quanto a sua manejo, pode introducir estes mecanismos com muito mais facilidade. A coyuntura atual que estamos vivendo, estas circunstancias fora do comum, e dificilmente pudimos anticipar que as pessoas, não creímos que isto ia chegar tan pronto, esta coyuntura permite que, ou deve ser vista como uma oportunidade para ampliar e generalizar o uso da tecnologia no arbitrage. Talvez, em princípio, estamos pensando que o uso da tecnologia ou mecanismos ou estas plataformas novedosas que podemos utilizar para o arbitrage, as vamos a utilizar para passar o bache, para passar o momento, as circunstancias actuales. Sin embargo, penso eu que esta deveria ser a oportunidade para introducir o arbitrage en linha. É a dizer, permitir, ou que seja esta a oportunidade de permitir que os usuários, os árbitros, e todos os que estamos involucrados no processo arbitral, nos adaptemos a um novo sistema e comecemos a ver o sistema arbitral ou o processo arbitral de uma maneira completamente distinta, que podamos ver ao processo en linha como uma opção válida independentemente das circunstancias actuales. É a dizer, que quando se supere estas circunstancias, quando estemos nun momento da vida máis ou menos normal, podamos manter ou tengamos a plataforma suficiente ou o ambiente suficiente ou as circunstancias se presten para tener o arbitrage en linha. E por que non o arbitrage completamente em linha, é certo? A fin de analizar este tema e em função de abordar este tema tan actual, eu vou fazer através de dois temas específicos. A flexibilidade do arbitrage e as normas que permitiriam o manejo do arbitrage em linha. A continuación, Fausto fará um análise já da reglamentação ou o reglamento de os centros que permitiria ou que facilitaria o que facilitaria o manejo do arbitrage en linha para finalmente falar sobre uns aspectos já prácticos do tema. Quando falamos da flexibilidade do arbitrage, primeiro, ponendo os os olhos no usuário, que é a quem os árbitros e o processo arbitral en general se deve, devemos pensar que a flexibilidade é um dos principais principios que guían o arbitrage, e sendo um princípio tan importante, tem que ter em conta que para os usuários é de gran valor. Os usuários a quem o arbitrage se deve han dado uma gran importância ou consideram que uma das grandes ventajas ou de os privilegios que pode ter o arbitrage é justamente a flexibilidade. De hecho, a encuesta que fez a Universidade Queen Mary de Londres pone a flexibilidade como uma das características mais aceitadas ou melhor vistas por os usuários. Então, em terceiro lugar está, em primeiro lugar, a aplicabilidade do laudo, é dizer, que este se pode executar na práctica e, em segundo lugar, a possibilidade de não ter que someterse a cortes nacionais. Então, quando os usuários entienden que o arbitrage é mais confiável que as cortes nacionais. Então, se o põe em terceiro lugar, podemos ver que a flexibilidade é um aspecto que gosta muito aos usuários que atrae para o sistema arbitral. Mas, o que significa a flexibilidade? De que estamos falando quando falamos de flexibilidade no arbitrage? Em primeiro lugar, a flexibilidade implica que as pessoas que acuden ao arbitrage são capazes de construir um processo que tenha uma forma que se adeque ou que se adapte de maneira eficiente para a solução de uma determinada, de uma determinada controvérsia. É a dizer, construir um procedimento a medida. A flexibilidade em quanto a armar as reglas do jogo de tal maneira que as partes se sientam cómodas ou logren alcançar seus objetivos de uma maneira eficiente e justa. Então, a flexibilidade em quanto a armar o procedimento e estabelecer uma série de reglas específicas que permitam a solução de uma determinada controvérsia tem que ver com as necessidades de um caso específico, os interesses que as partes esten pensando em quanto a esse processo, as distintas expectativas que as partes podam ter. poderiam as partes eventualmente buscar um processo rápido, que a sua controvérsia se resuelva o mais pronto que seja possível sem que isso tenha um custo em eficiência e justiça. A natureza da relação jurídica pode ser decisiva, pode ser decisiva para estabelecer, por exemplo, que os árbitros sean especialistas em uma determinada matéria, certo? Se a relação jurídica tem umas características técnicas específicas, a flexibilidade permite que escojan árbitros ou pessoas que vayan a resolver sua controvérsia que tenham as características e o conhecimento suficiente para conhecer essa controvérsia com maior habilidade e com melhores resultados. Também poderia mandar sobre como queremos que se resuelva a controvérsia as características ou a natureza da controvérsia, qual é o origem, qual é quais são os pontos específicos onde existe o conflito para que a pessoa mais adequada com os conhecimentos mais específicos seja quem aborde esse tema. Importaria também possivelmente a quantia, casos mais grandes, queremos as características processais, queremos que a prova se conhece de uma maneira distinta que casos de menor quantia, casos onde se discute temas de lei, temas de direito, quando a discussão é de direito ou quando a discussão é de hecho. a quantia, a complexidade, é a dizer, há muitos aspectos que poderiam levar a as partes a adoptar um procedimento a medida, estabelecer as normas que vão a regir esse processo de acordo com as características e circunstâncias específicas do caso específico. Então, a flexibilidade permite que as partes adopten umas reglas do jogo e um procedimento que seja possivelmente o mais adequado para as circunstâncias de um caso específico. Mas a flexibilidade evidentemente como a grande parte de figuras ou de aspectos ou de principios que guiam não somente o arbitrage senão os processos en general, os processos ordinários, é a dizer, cualquera, não pode ser limitada, tem uma série de limites que estabelecen até onde pode chegar essa flexibilidade e, neste caso, até onde podem as partes estabelecer aqueles elementos ou acordar aqueles elementos distintos para seu processo arbitral particular. Neste caso, evidentemente, naquelaela a estabilidade estabelecido que o aspecto de ordem público são um limite importante para estabelecer as reglas do jogo. Evidentemente, não se poderão afetar os principios processais. Pensemos, entre outros, na imparcialidade, na inmediação, na celeridade e a eficiência. É difícil pensar em um processo ou não se deveria pensar, talvez, em um processo que violente gravemente os principios processais importantes para um processo em geral, e por que não, os principios importantes para o arbitragem. E talvez o mais importante, creo eu, desde o meu ponto de vista, é a proteção dos direitos, o cuidar que os direitos de as partes sejam atendidos ou sejam protegidos de maneira adequada. Que direitos poderíamos pensar os direitos processais, é a tutela judicial e efectiva, é a dizer, que não se pode, evidentemente, através das reglas do jogo, estabelecer que não se pode aceder à justiça, que não se pode activar os mecanismos que a lei prevê para, por exemplo, a acção de nulidade, é a dizer, renunciar de antemano a ação de nulidade, pois, não é uma opção no nosso sistema. A proteção do debido processo, nós devemos assegurarnos de que as reglas do jogo que estabelezcan de comum acordo as partes têm que ser respeitosas do direito à defesa, da igualdade de oportunidades de defesa. Evidentemente, não podemos renunciar a obter uma decisão debidamente fundamental, é a dizer, o laudo necessariamente tem que estar debidamente motivado, porque é uma característica básica, essencial e necessária de sua validez e a segurança jurídica. Evidentemente, não podemos, através dos acertos que partem as partes, afetar a segurança jurídica de nenhuma maneira. Então, os limites ou, digamos, aqueles elementos que estabelecem até onde poden chegar os acertos são, evidentemente, o orden público, os princípios procesais e o respeito aos direitos das partes. Mas, neste ponto, cabe fazer uma precisão importante. Quando falamos de flexibilidade do arbitrage, não podemos deixar de referirnos ou perguntarmos flexibilidade respecta a que. Pois, quando falamos de flexibilidade do arbitrage, poderíamos referirnos também a flexibilidade em quanto a resolução jurisdiccional ou resolução de fondos, ou seja, os actos ou as decisões sobre o fondo que poderia tomar um tribunal arbitral. Se pode, creo eu, fazer uma tesis sobre este tema, é um tema que rebasa em muito o que vamos a tratar no dia de hoje. Então, basicamente, a diferença está em que hoje vamos referir flexibilidade respecto ao diseño do procedimento e as reglas de arbitrage, tendo presente que também poderíamos referirnos a flexibilidade em quanto ao aspecto jurisdiccional, sim, que os árbitros em certa medida e sob certas circunstâncias de certos elementos poderiam ser mais flexibles em quanto a sua decisão, aí poderíamos falar de o que tem que ver com a equidade, aspecto ao qual não nos vamos a referir neste momento, senão que nos vamos a centrar na flexibilidade respecto ao procedimento e as reglas do arbitragem. En este ponto também quisiera fazer uma precisão importante, com frecuencia quando falamos de flexibilidade se sente uma sorte de rechazo a flexibilidade do arbitragem, ou sentir por que o arbitragem tem esta flexibilidade porque lastimosamente este rechazo ou esta sensação de descontento respecto ao princípio de flexibilidade do arbitragem se produce porque com frecuencia a flexibilidade a sido visto como um mecanismo para romper as reglas do jogo. É a dizer, se malentende em certo modo o que consiste na flexibilidade do arbitragem. com frecuencia as partes entenden que um árbitro é mais flexível a incorporar provas, por exemplo, fora do momento procesal oportuno, abocando ou alegando a existência de um sistema bastante mais flexível que o processo ordinário, por exemplo. Sin embargo, esta posibilidade de incorporar provas fora do processo ou fora do momento oportuno, não quer dizer que o processo arbitral seja flexível. É a dizer, o que estamos fazendo através da aceptação de provas fora do tempo ou de cambiar os términos dentro de um processo não implica que o tribunal arbitral seja flexível, o que implica é que se estão violentando as normas e as reglas que se estão estabelecendo as partes previamente para cambiar as reglas do jogo afectando na certa forma a segurança pública. Então, o que quitaria que quede claro é que quando falamos de flexibilidade nos referimos a que as partes têm a possibilidade de estabelecer as reglas do jogo que regirão ou o procedimento que se vai a levar para levar a bom termino um processo arbitral. Esas reglas do jogo se estabelecem nas partes em conjunto com o tribunal arbitral de tal maneira que rígamos o futuro e a flexibilidade de nenhuma maneira pode ser entendida como o mecanismo ou a excusa para romper essas reglas no venidero. Então, a flexibilidade do arbitrage tem que ser vista como o mecanismo para estabelecer um procedimento que no futuro tem que ser tem que manterse e não utilizarse indebidamente este principio ou o conceito da flexibilidade para violentar esta característica do arbitrage. Mas, sobre que se pode estabelecer a flexibilidade? Pois, são muitos os aspectos sobre os quais as partes podem consensuar respecto ao procedimento. Entre eles, a incorporación de novas tecnologias. Então, se bem as partes podem estabelecer os mecanismos para a práctica de provas, os términos, podem renunciar a determinados aspectos ou podem ampliar determinados outros aspectos, entre eles, ao que nos vamos a referir é a incorporação de novas tecnologias. É a partir que as partes podem estabelecer dentro dos seus acuerdos ou podem estabelecer dentro do processo arbitral ou aceitar o uso de tecnologias para poder levar a cabo um arbitrage. Poder incluso ser um arbitrage puramente online ou pode ser um arbitrage onde certas etapas ou certos elementos, certas diligencias se levam a cabo com o uso de novas tecnologias. E nos perguntamos para que? Por que não manter o processo arbitral como o conhecemos? É a partir de um processo arbitral todos reunidos em uma sala. Para que? Pois, bueno, esta coyuntura atual, esta situação que dificilmente nos podíamos haber imaginado en enero. En enero lo veíamos algo imposible, pois hoje estamos vivendo. Estas circunstancias actuales podem ser superadas com o uso de novas tecnologias. De tal maneira que um primeiro exemplo ou uma primeira opção é o uso de novas tecnologias para volver a utilizar ou para reanimar ou reactivar os processos arbitrales. Outra das razões importantes e que o mundo antes de estas circunstancias já se planteou era a possibilidade de abaratar custos. Não necessitamos levar a cabo um processo com a presença de todas as pessoas porque os sistemas tecnológicos, a tecnologia nos permite levar a cabo o processo arbitral sem que todas as partes estén presentes. Isso nos evita desplazamento de pessoas, o qual a sua vez trae agilitar o processo, é a celeridade. Não necessitamos esperar que todo o mundo se reúne no mesmo lugar para levar a cabo a audiencia de sustanciación, as diligencias, a leitura de lado, é a dizer, quantas diligencias ou quantos passos do procedimento arbitral podem levar a cabo de uma maneira telemática sem a presença das partes, o qual implica abaratar custos e celeridade. e uma das características que eu acho que deve ser tomada em conta para que esta oportunidade se mantenga hacia o venidero, é a dizer, agora que já nos vemos abocados a a necessidade de incorporar a os mecanismos tecnológicos no arbitraje por força, pois que se mantenga porque a través do mecanismo do uso de tecnologias podemos alcanzar novos usuários, novas pessoas que dificilmente tenían acesso ao processo arbitral por circunstancias específicas, por distancia, por muitos elementos, podem agora formar parte do sistema ou podem incorporarse, é a dizer, a oportunidade que presenta as novas tecnologias e as circunstancias actuales que nos ven forzados a utilizá-las para o processo arbitral implica que, a futuro, podemos verlo como um mecanismo de expandir o processo arbitral a outros usuários que não tenham tenido acesso ao processo arbitral antes. Isto nos leva a uma pergunta importante. Se requere um acordo de as partes para incorporar os mecanismos tecnológicos em princípio, onde poderíamos estabelecer esse acordo, se pensamos que sim, que o acordo é indispensável para que um processo arbitral se possa levar a cabo através de mecanismos tecnológicos, esse acordo poderia estar plasmado, em primeiro lugar, no convenio arbitral, que as partes quando redacte o convenio arbitral prevean a possibilidade de que se utilicen os mecanismos tecnológicos. Então, uma primeira possibilidade seria que o convenio arbitral reconheça ou implique textualmente o estabelezca o uso de mecanismos tecnológicos. Outro mecanismo pode ser aquele em que as partes em um processo que vai iniciar estabelecen sua voluntade de que esse processo se leve a cabo com o uso da tecnologia. E uma terceira opção seria que em um processo já iniciado as partes requeram dar sua voluntade para que se bem o processo arbitral iniciou de uma maneira a partir de agora pode utilizar um mecanismo tecnológico que facilite sua terminação. O que poderia estar passando nas circunstâncias atuales. Muitos processos começaram através de um processo como o temos conhecido sempre, talvez sem o uso de tecnologias, apresentaram a demanda no centro diretamente, as provas físicas, todas as primeiras diligencias, talvez, até a audiência de sustanciamento se levou a cabo no centro. E a partir de agora, a práctica de provas necessariamente ter que levarse a cabo a través de mecanismos tecnológicos e, posteriormente, a audiência de estrados poderiam necessitar levarse a cabo por meio telemático e, evidentemente, a leitura da ONU. Então, aqueles processos já iniciados que, en um determinado momento, têm que mudar suas circunstâncias, não é certo? Então, a pergunta é, se requere este acordo, já seja no convenio, já seja através de uma manifestação expressa de as partes antes de iniciar o processo já iniciado. E esta pergunta nos leva a como? Como se é um consentimento expresso? É a dizer, se necessariamente necessitamos que as partes o digam de maneira expressa sua aceitação ao uso de medios tecnológicos ou, incluso, sua aceitação a que o processo se lleve a cabo en linha desde o inicio, desde a apresentação da demanda ou não. e nos leva também a perguntar se esse consentimento poderia entenderse válido quando, se não é expresso absolutamente, se pode inferir do intercâmbio de comunicación ou de correos electrónicos que lleven a entender que existe uma aceitação que existe que existe ou se não se produz esse acordo, existe algum risco se que não existe esta manifestação expressa ou esta voluntade de as partes de semecerse a um processo arbitral em linha ou que, em certa medida, tenha que ver com em algum ponto do processo, alguma diligencia ou algum acto processal se lleve a cabo em linha? Pois bem, em princípio, não tem por que ser distinto o arbitrage que utiliza mecanismos tecnológicos ao arbitrage no habitual, ao arbitrage que se leva a cabo de maneira general ou que se ha venido llevando a cabo de maneira general até este momento. É a dizer, não tem por que ser distinto o arbitrage que utiliza mecanismos tecnológicos do que do arbitrage que não o faça. Por várias razões. Basicamente, eu resaltava três, mas poderíamos pensar em outras. Em primeiro lugar, o hecho de que se tenha consentido a solução de uma controvérsia através do arbitrage implica que há aceitamento à flexibilidade, porque a flexibilidade de facto, incluso reconocido de maneira doctrinaria e generalizada, é um princípio fundamental do arbitrage. Então, o hecho de que exista um sometimento ao processo arbitral, de facto, implica que existe uma aceitação a um processo mais flexível que o processo ordinário. Em segundo lugar, as partes, de facto, têm a possibilidade de acordar as normas de procedimento, de tal maneira que se acuerda, se estabelece, eles manifestam expressamente sua voluntade de aceitar o uso de mecanismos tecnológicos no seu processo arbitral, pois não vai haver nenhum problema. Mas se não o fazem tradicionalmente e o nosso sistema o permite, o tribunal arbitral está facultado para determinar o procedimento mais adequado para resolver uma determinada controvérsia, de tal maneira que o processo pode levarse a cabo bajo os lineamentos que o tribunal arbitral estabelezca, porque, de facto, as partes, ao someterse a um tribunal arbitral, estão aceitando que eles determinen a melhor forma de desenvolver um determinado procedimento. De tal maneira que já a aceitação ou o sometimento ao tribunal arbitral, a designação que pode ser expressa ou a designação por sorteio, já implica que o tribunal arbitral tem certas facultades para estabelecer a melhor forma de desenvolver um determinado processo arbitral. E, finalmente, há que señalar que quando as partes no convenio arbitral se sometem ou sometem suas posíveis controversias a um centro, a administração do processo arbitral por parte de um centro, se estão sometendo diretamente à aplicação do reglamento de esse centro. E, Fausto explicará com mais detenimento quais são as características do reglamento e as reformas dos reglamentos que han estabelecido atualmente a possibilidade do uso de mecanismos tecnológicos para o desenvolvimento do arbitragem. Então, eu diria que esses três elementos, essas três características, nos permitem entender que o uso de tecnologias no processo arbitral não tem porquê mudar drásticamente ou não tem porquê necessariamente requerir uma aceitação absoluta em todos os casos, senão que há certos elementos que permitem entender que as partes aceitam um processo mais flexível e, em consequência, um processo que, para seu desenvolvimento e para chegar a um fim adequado e justo, pode levar-se a cabo de uma maneira específica, é a dizer, com o uso das tecnologias dadas as circunstâncias atuales, por exemplo, em um caso de caso fortuito ou força maior, poderia eventualmente um tribunal estabelecer que o melhor mecanismo seja o uso das tecnologias e a seguinte pergunta, evidentemente, que corresponde a fazer-se é que dizem as normas ecuatorianas respecto ao uso do arbitragem em linha? É a dizer, o nosso sistema legal admitiria de alguma maneira o manejo de um arbitragem em linha? pois as normas generales que rigen o arbitragem no ecuador evidentemente estão na Constituição, o reconhecimento do arbitragem no artículo 190 da norma constitucional e a lei de arbitragem e mediación que é publicada no registro oficial 417 de diciembre de 2006. Estas são as normas generales que rigen, que reconhecem por um lado a existência do arbitragem em nosso sistema procesal e por outro lado que regulam o processo arbitragem. Mas quero señalar que nenhuma de estas normas faz referência de modo alguno a a posibilidade do uso da tecnologia para o procedimento arbitragem. é necessária uma reforma legal para ter arbitragem em linha? Não tem por que ser assim. O arbitragem em linha não é novo. Como o mencionou no princípio, a lei de arbitragem e mediación se bem não tem referência a um processo que se pode levar a cabo em linha, não existe tal limitação. Não existe a limitação específica para que não se os leve a cabo em linha. A lei de arbitragem e mediación de fato foi concebida como uma norma que regula o essencial justamente atendendo a natureza flexível do arbitragem de tal maneira que o arbitragem possa adaptar a as circunstâncias e a os mudos do sistema e da sociedade. De fato, a lei de arbitragem e mediación regula somente o essencial para que o sistema possa ser flexível e adapte-se a as novas realidades. É a dizer, a justicia arbitral a sido concebida desde o início como um mecanismo adaptável e essa adaptabilidade é o que se necessita agora para poder utilizar o arbitragem em linha ou para poder ter o arbitragem em linha em nosso sistema. O arbitragem não foi ajeno aos mecanismos tecnológicos, é a dizer, que desde há muito tempo já o arbitragem incorporou medios tecnológicos para o processo arbitral. De tal maneira que o ha feito sem uma reforma legal. As circunstâncias actuales e a generalização do uso de tecnologias em arbitragem não tem por que mudar esta realidade. Se o processo arbitral foi utilizado de maneira eficiente e utilizado os mecanismos tecnológicos com frequência, o hecho de que esses mecanismos tecnológicos agora se requiera a utilização mais generalizada não tem por que ser diferente, não tem por que ser um limitante o hecho de que as normas não o preveam especificamente. E, por último, cabe señalar que, de fato, para o processo ordinário se entende que sim, que o COGEP necessitava reconhecer expressamente o uso de tecnologias, porque o processo ordinário tem uma natureza completamente distinta, ao processo arbitral. Para o processo ordinário é indispensável que a norma reconozca a necessidade ou a possibilidade de utilizar os mecanismos tecnológicos, mas o processo arbitral tem outra normativa, tem outra visão e outra natureza, de tal maneira que não requere de um reconhecimento legal expresso para a utilização de mecanismos tecnológicos e esse reconhecimento está em lei. Não se requere uma reforma legal para que o processo arbitral se leve a cabo em linha. De tal maneira que, como conclusão, diremos que a flexibilidade, este princípio fundamental aceitado em maior medida por os usuários, é a dizer, uma das características mais atractivas do arbitragem, que é a flexibilidade do procedimento, permite que o processo arbitral se adapte de maneira adecuada a as realidades actuales, se adapte a a posibilidade de ter um arbitragem em linha, que pode ser puramente em linha, não tem porquê não ter elementos em linha, é a dizer, que se pode apresentar desde a demanda até a leitura do laudo através do uso da tecnologia. Não existe esse limitante e a nossa legislación, se bem não estabelece de maneira específica o uso de tecnologias, esta falta ou esta carencia de legislación de nenhuma maneira não pode ser vista como um limitante para o uso da tecnologia em materia arbitral. E, com isso, eu deixo com Fausto. Fausto já tratará agora o tema das reformas necessárias ou não nos reglamentos que permitirão o manejo do processo arbitral de uma maneira adequada através de mecanismos tecnológicos para que se liga em linha. Bom, por favor, para todos os assistentes, queremos fazer uma pequena aclaração. Na parte do lado esquerdo, há uma opção que diz Q&A com um signo de pergunta. Em caso de que tenham qualquer tipo de perguntas, elas podem realizar por esse botão e os expositores responder uma vez que se termine a conferência. Então, aí podem deixar todas as suas dúvidas, todas as suas inquietudes e para que nos acompanhem até o final para poder responder perguntas. Os deixo com o Dr. Fausto Albuja. o Dr. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto